Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para a surpresa de zero pessoas, o principal alvo do Manchester City para ser seu novo centroavante é o Wally Haaland, né? Nossa, que surpresa, caraca. Obviamente, cara, eu tô aqui no canal aqui, todo mundo sabe, né? Eu tô acompanhando a novela Haaland, já trouxe algumas novidades aí. A principal que o Borussia Dortmund, que ainda tenta que ele fique mais um ano, quer uma resposta dele e do staff dele até final de fevereiro. O diretor do Dortmund já deu algumas entrevistas falando que, ah, vamos conversar nas próximas semanas. O Mino Raiola fala, não tem nada decidido, não tem a pré-acordo com ninguém, porque na Espanha falava que tinha um pré-acordo com o Real Madrid, aí que o Barcelona também tá interessado. O próprio presidente do Barcelona falou que, ó, estamos interessados, o Barcelona voltou, o time todo fudido, o time teve que emprestar jogador com dificuldade de registrar o Ferran Torres ainda, que não conseguiu registrar, e o cara metendo esses rolando ledo aí, né? Mas, enfim, e como já falei várias e várias vezes aqui, o futuro do Haaland não está na mão do Borussia Dortmund, não está na mão nem do Mino Raiola, está na mão do Haaland e do pai dele. É eles que comandam. O Haaland é só um empresário que vai querer ganhar uma comissão imoral, dizem que é 30 milhões de euros só para o Raiola, 30 milhões de euros só para o pai do Haaland, fora as luvas, contratos ainda, salários de seis anos de contrato. Cara, o Haaland é uma operação que o mais barato é o Borussia Dortmund, que a multa é de 75 milhões de euros, que falam que com alguns gatilhos viram 90. Esses gatilhos ninguém sabe o que é. Mas dizem mesmo que a multa é de 75 milhões de dólares, que como eu falei aqui, qualquer time mediano paga, cara. Qualquer time mediano aí dessas ligas mais fortes pagariam esse valor pelo Haaland, se o Haaland tivesse afim de ir para o clube dele, né? E está aí o David Ostein, que é um grande Canadá do The Athletic, fala que o principal alvo do Haaland, do City, é o Haaland, né? Reuniões já estão planejadas com os representantes e o Will puxa rádio, ou seja, vai para cima do negócio, vai até o final. Real Madrid é visto como o principal rival e o Manchester City já tem outras opções. Isaac, Alexander Isaac, da Real Sociedad. Eu fiz um vídeo aqui, podem colocar na busca do canal, top 10. Top 10 jovens jogadores que já estão prontos para equipes grandes. Por incrível que pareça, o Isaac era o meu primeiro nome na lista, era no top 10, era o 10, né? Se bem que na lista não tinha muita ordem, né? Eram mais 10 jogadores que estão aí disponíveis, né? E o Isaac estava na minha listinha de 10 jogadores. Muito bom centroavante, que é o centroavante que eu acho que o Guardiola gosta, se movimenta rápido, puxa a velocidade, não é um cara muito fixo ali, né? E tipo, ele ainda eu acho que pode melhorar a finalização, apesar de ser um grande finalizador, acho que ele pode melhorar a finalização dele. Eu acho que ele é um cara que falta dosar um pouco explosão e finalização. Às vezes eu acho que ele pensa uma coisa e não acompanha, mas é um baita centroavante, um moleque ainda, um sueco, que eu acho que muito que prejudicou ele, foi a expectativa de, ah, o novo Ibra, isso deu uma pegada na carreira dele, mas ainda é um bom centroavante. Aí fala, possivelmente Kane, eu sempre falo aqui que é um nome que vai rodar sempre o City, e monitorando o Vlahovic, né? É... O Vlahovic com certeza vai ser pelo B ou C, não interessa pra quem. E também tá procurando pro lateral esquerdo, o City procura pro lateral esquerdo e pelo center mid, né? Aqui no caso, eu acho que esse center mid aqui, no caso, ele fala da posição ali, um cara mais híbrido que faça a do Rodri e a do Gundogan. Porque o Fernandinho provavelmente não vai renovar, provavelmente. Apesar que o Fernandinho é muito bem visto no time, o Rodri ali e tal, e fala-se muito de De Jong do Barcelona, que eu acho que cairia como uma luva, mas aí o Barcelona, que é um meio campista, não é um meio, aquele meio de ligação, é mais um volante, um segundo volante que faça ali as duas, né? E... E lateral esquerdo. O Master City era muito interessado no Nuno Mendes, que foi pro PSG, só que achou caro. Eu achava que o encaixe, do jeito que o Master City gosta de lateral esquerdo, cara que vai e volta, jovem, eu acho que o Nuno Mendes cairia como uma luva. Mas o Master City achou caro, 40 milhões de euros, coisa que o PSG já falou que vai exercer a opção de compra dele. Eu falei aqui no vídeo do PSG contratou o Nuno Mendes, um baita lateral pra idade, cara, o Nuno Mendes, pra idade dele, já era um lateral muito, muito consolidado, cara, muito, muito, muito mesmo. E vai procurar o Nuno lateral esquerdo, porque o Benjamin Mendes, eu não quero entrar muito no negócio do Mendes, porque aqui é BC Futebol, não quero comentar a vida pessoal. Até porque se fosse vida pessoal, seria BC Futebol barra Léo Dias, né? Não, aqui é futebol. Mas pelo que eu tava lendo do caso do Benjamin Mendes, provavelmente, provavelmente não, cara, quase certeza ele vai ser preso. E já tá preso, né? Já tá em custódia, mas ele vai ficar um bom tempo de tagade, acusações sérias de estupro, enfim, uma pena maluco desse. Se fez, tem que pagar, irmão. Se fez, tem que pagar, mas uma pena pelo talento, né? Ele que era muito bom lateral esquerdo, aí teve aí, quando ele chegou no City, deu um impacto muito grande, muita gente se encantou, aí veio a lesão, estourou o joelho, aí de lá pra cá só desandou, né? E em relação ao tema do Haaland e do City, né? Naturalmente, cara, não tem o que falar. Naturalmente ele vai ser plano A pra todo mundo que quer o 9, principalmente times como o City, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Arsenal, United. Ele vai ser plano A pra essa galera, cara. Não tem pra onde correr. Agora, pra quem não sabe, o Guardiola não tem um relacionamento muito bom com o Raiola. Já teve umas intriguinhas, já tiveram uns atritos, uns desgastes aí. E, cara, se já planejou e vai puxar, é puxar de vai pra cima, eu acho que o Guardiola vai falar assim, cara, se tem um jogador que eu posso esquecer os meus desgastes com o Raiola, é o Haaland, né? Enfim, o final dessa novela, só saberemos em julho de 2022, né? Mas até lá, os capítulos a gente vai estar aqui cobrindo. Tamo junto, é nóis, valeu, falou, like, se inscreve no canal.